Passados 45 dias, o Rio Grande do Sul ainda calcula os estragos da tragédia causada pelas enchentes. O Estado tem 478 municípios afetados e mais de 423 mil pessoas desalojadas. Para piorar, a Defesa Civil emitiu um alerta, prevendo o retorno de chuvas intensas entre os dias 14 e 17 de junho. Ao mesmo tempo, mais de 400 cidades, incluindo os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, estão sob alerta de uma onda de calor, com temperaturas que podem chegar a 5 graus acima da média para o período. A partir do conceito da transição justa, uma oportunidade extraordinária de fazer a discussão sobre as condições ambientais, sobre o processo de transição climática que a gente está vivendo, ainda mais com a tragédia do Rio Grande do Sul, e despertar a partir da consciência de classe, enquanto trabalhador, compreender que mesmo nos setores como mineração, como agroindústria, que é possível uma transição que proteja não só as condições climáticas, o planeta, o ambiente, mas também as condições de trabalho e os empregos. Para sensibilizar os trabalhadores e trabalhadoras sobre a urgência dos temas relacionados às crises socioambientais e seus desdobramentos, a CUT realizou um seminário em São Paulo. O objetivo é levar a pauta para dentro das empresas e fortalecer mais políticas públicas de compromissos ambientais nos municípios. Não existe uma preocupação do governo do estado de São Paulo com o desenvolvimento econômico, combinado com a questão da proteção ambiental, do desenvolvimento do meio ambiente no estado de São Paulo. Então, esse seminário que está sendo realizado hoje pelo Sindicep e pela CUT desperta a população nesse debate, como é que você pode ter um desenvolvimento econômico do estado de São Paulo combinado com preservação ambiental. Entre os temas abordados, a CUT reconhece que é necessária uma mudança para uma economia de baixo carbono, mas que a transição ecológica seja justa, sem afetar a classe trabalhadora com a manutenção de empregos. A nossa preocupação da transição justa é a gente garantir que a transição justa nos automóveis, em todos os equipamentos que a gente está falando, que a gente garanta os postos de trabalho. Então, é discutir uma transição justa com a manutenção dos postos de trabalho. E para a população, principalmente aqui de São Paulo, a gente vê a dificuldade, as enchentes que acontecem em São Paulo e a nossa preocupação de que São Paulo não vire novamente Porto Alegre ou o Rio Grande do Sul, porque a gente vê a capital, o Rio Tieta e o Rio Pinheiros, quando chove, o quanto transborda. Você imagine se tem um temporal daquele que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceria na nossa capital. A instituição também quer fortalecer coletivos de meio ambiente em todo o Brasil, como ferramenta de luta socioambiental. O nosso compromisso é estar trazendo informações para os trabalhadores, para eles poderem se apropriar de como isto vai se dar e de ver como que a gente pode amenizar, se existem essas condições ainda, de amenizar alguma coisa e de começar a se trabalhar dentro do seu local de trabalho, dentro da sua casa, no seu arredor, na sua comunidade, para ver se a gente consegue se organizar, para ter uma consciência e ver como que a gente consegue melhorar isso e se apropriar do tema. Legenda Adriana Zanotto